É uma coisa baixa, é uma coisa que não tem valor. O que é que assistimos hoje? É um espetáculo da maior dignidade, como, com todo o respeito de muitos outros espetáculos que tenho tido em Belmonte, não tenho tido com maior dignidade que este. Misses que sabem que dizem estudantes, universitárias, que eu tive o privilégio de conhecer a Filipe e a Cristiana, hoje conhecer a outra Missa e de conviver com elas, mas com a Cristiana e com a Filipe, ouviram-nos falar, então é uma vergonha ser Missa, antes pelo contrário, vocês estão-nos a dar uma lista do que é ser Missa. Doutor Isidro, eu não sei o que pensa o meu povo, mas eu acho que transmite um pouco daquilo que ele pensa. Proano, se quiser, voltar a realizar. Este sertão aqui em Belmonte...